E aí, galera, beleza? Aqui é o Cartabase Serum e só pra mais um vídeo de Free The Facility, galera. Aquele jogo que vocês amam, que tá no modo Halloween. Na época do Halloween, tem mapas novos. Eu botei no mapa já. Meu Deus! Trocaram um mapa bom por um mapa merda. Sério? Sério. Meu Deus! E quem é o monstro? Meu Deus! Tá muito meu Deus esse vídeo, né? Tá muito meu Deus. Tá muito mesmo. Aleluia, aleluia, aleluia. Né? Já tá vendo aqui um outro. Ai, meu Deus. Ô, você tá com arraba de mim ainda? Não quer dar uma vez pra ver se você me matou? Não. Lembra do passado às quatro horas da tarde? Quatro horas da tarde. Não é? O que você tá falando, mano? Quatro horas da tarde? Como assim, mano? Fala. O que você tá querendo dizer com isso, mano? Não. O que você tá lembrando disso, na verdade, né? Não tem como lembrar disso, né? É bem específico assim, você não acha? Não. Você não acha? Não, é verdade, é verdade. Não tem pra que, né? É, é verdade. Não tem pra que lembrar uma coisa ruim dessa, né? Você lembra que nossa amizade é baseada em perdão? Lembro, não. É, a gente perdoa um ao outro pelas coisas ruins que a gente fez, lembra? Ah, é? É. Ah, é. Ah, mano. Espira aí que a gente boa. O espincho cinco, mano. Solta o espincho cinco, por favor, mano. Não, Di. Por favor. Solta ele você, Di. Ah, mano. Para. Solta ele você, Di. Não tem como soltar o espincho, mano. Ele tá preso. Não, você consegue. Eu tenho que ter em você. Solta ela também. Oh, mano. O que tá acontecendo? Tá levando todo mundo, galera. Tá levando todo mundo, galera. Solta os dois, Di. Como é que já acabou todo mundo? Todo mundo preso? Como assim, mano? Todo mundo preso, Di. Um do lado do outro. Vem cá. O que tá acontecendo? Ouro. Eu acho que eu vi um gatinho. Olha o gatinho. O terceiro, mano. O que tá acontecendo? Eu vi o gatinho da Mumu. Olha pra trás. Gatinho da Mumu. Gatinho da Mumu. Gatinho da Mumu. Cadê o gatinho? Não, por favor. O que não sou eu? Ah, não. Não é. Ah, eu soltei o errado. Soltou errado mesmo. O Espincho morreu. O Espincho morreu. Foi triste. O Espincho era o cara bonito, hein? Era o bonito? O cara que tinha armadura de diamante lá. Ele era um guerreiro. Ah, não. O Espincho, não. Eu não vejo muita fé nesse jogo, não. Se eu ganhesse... Não, não tem nem como. Queria que a Mumu quis pegar esse menino de novo. Acabei de ver ela, na verdade. Olha aí. Não tem nem como, na real, galera. Tipo, quer dizer... Impossível não é, né? A internet dela cair... O Melipo lá em cima com o meu carro na internet dela. Ah, é possível, né? Possibilidades. Tô vendo a menina agachada aqui. Tô meio curiosa, sabe? Pra saber o que ela vai fazer. Você pode deixar ela aí. Liberdade. Liberdade? Quando as pessoas são livres, elas gostam de ser livres. É alguma coisa assim. Você é um filósofo. Obrigado. Obrigado. Jay, essa menina não tá fazendo nada. Eu juro pra você. Ela tá indo de um lado pro outro no negócio aqui. Nem fugir ela quer. Tá nervosa. Nem fugir ela quer. Tá nervosa, amor. Você tira a espécie da galera. Isso é uma coisa até ruim, entendeu? Porque a galera gosta de ver, assim, a Monkaze. Pô, grande youtuber, pessoa incrível. E eu não sou? Não. Eu dizer que você não é? Não sou. Longe de mim. Eu sou a Monkaze, grande youtuber. Sério que você é? Sou. Ah, então tudo bem. Pode ter certeza. Eu perco esse jogo. Mas essa menina aqui também não ganha. Por quê? Porque ela tá com raiva dela indo e voltando aqui o negócio. Eu perco esse jogo. Ah, entendi. Ela tá meio que te dando uma volta como se numa mesa, não é isso? É. Tipo, se tá de um lado, ela vai pro lado, vai pro outro, vai pro lado, vai pro outro, vai pro lado, vai pro outro. Não, não. Eu vou perder esse jogo. Mas ela também não vai ganhar, não. Oh, Monk. Por que isso? Por que eu olho no coração? Pegou ela já? Quase. Quase. Alguém tá com muita raiva. Eu tô. Eu nunca tive tanta. Por que que, meu? Raiva. Meu Deus, que menina chata. Larga ela, meu. Tá vendo que não dá pra pegar a desista. Deu-me livre, largar ela. Como assim, meu? Deixa ela solta, meu. Esse negócio que eu aprendo na amizade é feio, sabia? Não, você vai ganhar esse jogo, mas ela vai comigo. Eu acho difícil, porque uma hora você vai acabar pegando ela. Não, eu vou perder esse jogo, mas você vai levar. Tô falando. Eu vou perder esse jogo, mas eu vou levar ela? Como assim? Não, não. Eu vou perder, mas eu vou levar ela. Porque eu vou ganhar pelo menos isso. Você tem certeza que isso vale a pena, amor? Olha, é absoluta. Por mim, vale. Tranquilo, que eu ganho um ponto, mas... Não peguei briga com a pessoa errada, né? O que que você acha, amor, de, tipo, pensar assim? Eu vou ficar aqui na frente. Pra sempre. Ela não vai ganhar esse jogo. E eu? Sabe por quê? Porque eu peguei ela. Meu Deus. Mundo, você tem certeza disso? Meu cara, eu nunca tive tanta certeza na minha vida. Nunca tive. Meu Deus, velho. Chega, chega, tô... Tô respirando bem, sabe? Cadê ela? Não sei. Oxe, perdeu. Ah, saiu do jogo. Sai do jogo. Eu tenho visto que tinha saído. Só queria que você, sabe? Sem mesmo que tivesse essa resolução, entendeu? Ela deve ter ficado brava, que eu fiquei... Indo e voltando aqui com ela. Ok. O que aconteceu? Aonde? Eu tô preso na parede. Olha, que parede? Deixa eu te ajudar. Não! Meu Deus, o que tá acontecendo? O que é que você ajuda, Di? Galera! Tá preso na parede, deixa eu te ajudar. O que é isso? Olha isso, meu Deus! Tá acontecendo o que aconteceu? Como é que eu vou olhar? Compartilha a tela pra eu olhar aí, ó. Eu tô andando pela parede, Mu! Como é que você tá andando pela parede, velho? Mu, vem cá! O que é isso, minha aranha? Eu vou dizer o lugar, mas quando você me ajudar a sair, eu tenho que ter, tipo, 15 segundos de libertura se você me seguir, ok? Ah, eu vou te ajudar a sair. Vem cá, vem cá. Eu tô meio que no meio do mapa. Eu tô andando pela parede. Caramba, você virou o Homem-Aranha e não me disse que um aranha te picou aí, mano. Mano, eu sou o Homem-Aranha, mano. Um aranha te picou aí, foi? Não sei, velho. Eu tô com o cara do Boku no Hero. Meu Deus. É através da parede. Eu sou a Lince Negra. Eu tô, tipo, no meio, mas não é no meio. É do lado, vamos assim, do lado esquerdo do meio. Depois de uma sala da esquerda. Meu Deus, velho. Nossa, me ajudou muito. Calma aí. Eu não sei, eu tenho que dar uma volta aí. É pelos canos do mapa. Achou? Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, ó. Olha aí. Meu Deus, tá muito bugado, velho. Como é que eu fiz? Aí, bota a corda em mim. Meu Deus, como é que eu fiz? Me puxa. Me puxa, clica em mim, vem pro lado dentro, sei lá. Clica em mim, só clica na cordinha. Foi, consegui. Conseguiu, puxa, puxa, puxa. Aêêêêêêêê. Ô, peraí, agora acordou, acordou. Ele combinou, ele combinou, ele combinou. Olha só. Ele combinou, ele combinou. Eu consegui tirar ele, galera. Olha que da hora. Acordo e amiga, a gente combinou, ele combinou, ele combinou. Nossa, a hora, sua voz tá travou. Você vai quebrar a corda mesmo? Meu Deus. Vai quebrar a mesma corda assim? Na cara dura? Nossa, sua voz. Beleza. Pera, 15 segundos você tem me dado. 15 segundos você tem me dado. Eu bati em você, você não foi pro chão? Não fui nem, porque eu tava muito longe. Na sua visão poderia estar perto, mas na minha tava longe. É o que acontece, mano. Quando você tenta roubar um acordo entre cavaleiros. Cavaleiros? Mas de isso, não sei o cavaleiro mesmo. Tá calado por quê? Eu tô correndo, todo cagado. Tá mentindo. Tá mentindo. Arara azul. Virou uma arara, velho. Foi embora, virou uma arara, foi embora. Virou, 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 virou. Tô correndo, todo cagado. Tava correndo, todo cagado. Tô cagado, é pouco. Ah, mas eu ia estar vendo. Jay? Jay? Calma, é o lugar que a gente para e pensa. Jay, cadê ele? Hora de refletir os pensamentos. Achou que eu tava... Ele sai da sala do cara com o dragão. Pelo amor de Deus. Onde é que eu tenho a sua sorte? Foi, foi, Jay. Você me viu quando saiu da sala? Será que eu não vi? Não, não viu não. Pô, pensei que você tenha me visto. E por, você nem sabe mentir. Relaxa, Jay. Mano, eu penso que eu tô jogando tipo Dead by the Light mesmo, no Ultra. E não tá? Calma aí, deixa eu aumentar o som do jogo que eu acho que eu tô ouvindo um ratinho. Pera aí. Tá ouvindo o passo? Não, passo não. Outra coisa. Você tá ouvindo o passo aqui do jogo, por favor. Não diga isso. Deixa eu ver. Calma. Tô calmo. Tô procurando ele. Procura direito. Porque eu posso estar em todos os lugares do mapa. Porque nem só o Naruto vive o ninja. Porque o Naruto também é um cara... Meu Deus. O que foi? Nada. Você viu alguma coisa aí, irmão? Tá falando que vai enrolar já. Hã? Tá clicando aleatoriamente pra ver se... É? É, tô sim, tô sim, tô sim. Que? Que? E é, Mara Luísa? Hum, não tô mal. Você quer conversar comigo? Quero. Vamos, conversa. Pergunta alguma coisa. Frente a frente como a mim. Não, frente a frente é com ninguém, não. Que brincadeira de conversar de frente a frente? Frente a frente. Só que frente a frente não tem conversa. É porque se a gente conversa... Ai, meu Deus. Você é muito cega. Se não for frente a frente, a gente não conversa, não adianta. Eu tô... Depois do vídeo eu vou te mostrar onde eu tava. Ai, galera. Isso foi difícil, hein? Quase que não sei pegar. Não é por dia agora? Fugiu, eu sei. Será que dá? Não, acho que dá. Dá mesmo. Tá abrindo a porta? Ah, não. Por que eu estaria, né? Pergunta essa. Pergunta essa. Ok. Por que eu estaria abrindo a porta? Não faz nem sentido abrir a porta no jogo. J. É uma coisa pequena. Abre a porta é uma coisa que a galera olha assim. Oh. Parquei abre a porta, né, mano? Marluisa? Bom dia. Oi, tudo bem? Você não ganhou, você pode tentar matar um outro. Bom dia mesmo, né? Do lado de fora. Sabe o que eu fiz? Eu vi isso no armário. Por que no armário, porque se for não ouvir o barulho. E quando o barulho sair, você abre a porta. Fui, fui meio gênio. Fui meio gênio, mas acontece. E eu fingi, eu tento que eu tava correndo. Porque eu tava no computador. Questão do time pega. Mas, galera, espero que vocês tenham gostado. Diga o seu like aí embaixo. Que é muito bom no canal. O canal é o que vocês estão assistindo nesse vídeo. Galera, na descrição mesmo. Então é isso, galera. Valeu, beijos e até. Marlos. Fui.